Boa, boa, boa. Ah, eu vou aproveitar e vou dar uma mensagem pra você pensar um bocadinho antes da gente ir embora pra eu voltar amanhã. Se vendessem paciência nas farmácias, imagina você chegar na farmácia e comprar paciência. Farmácia e supermercado, muita gente ia gastar boa parte do salário nessa mercadoria tão rara hoje em dia, né? Por muito pouco, a madame, aquela lady, né? Solta palavrões, berros, que lembra assim aquelas trabalhadores do cais, né? É verdade. E aí o bem comportado executivo, o senhor que tá saindo pra trabalhar, o cavaleiro, de repente, né? Que é todo, né? Se transforma numa besta selvagem quando tá no carro, no trânsito, que ele mesmo ajuda a tumultuar. Aí os filhos atrapalham, os mais velhos incomodam, a voz da vizinha é um tormento, o jeito do chefe, ah, é demais pra minha cabeça, né? A esposa virou uma chata, o marido, um mala sem alça. Aquela velha amiga, então, uma alça sem mala, né? O emprego vira uma tortura, a escola uma chatice. Ah, pobre de nós, meninos e meninas sem paciência, sem tempo pra vida, sem tempo pra pensar, até em Deus. A paciência tá em falta no mercado. Pergunta pra alguém que você saiba que é, assim, ansioso demais, né? Para o cara e fala assim, ou a cara, né? E fala assim, onde é que você quer chegar? Qual a finalidade da sua vida? Surpreenda-se com a falta de metas, com, de repente, o vago da resposta, né? E se eu te perguntasse isso, e você em casa, onde é que você quer chegar? Tá correndo tanto agora, né, pra sair pra esse trânsito de 100 quilômetros de congestionamento? Não. Pra quê? Por quem? Seu coração vai aguentar? Se você morrer de infarto agudo do miocardio? Credo. O mundo vai parar? Não vai, não. Vai parar? Não vai. A empresa que você trabalha vai acabar? Não. As pessoas que você ama vão parar? Não. Pensa só numa coisa. Agora, o mundo tá apenas na sua primeira volta, né? E com certeza, no final do dia, vai completar o seu giro ao redor do sol, com ou sem a sua paciência. Hoje de manhã eu tava pensando nisso, né? Pessoas tão importantes têm ido embora, né? Na vida da gente, na vida da comunidade. E o dia amanhece igual, e a gente vai pro nosso dia a dia. Continua. Pense nisso hoje, tá? É. Quem sabe um pouco mais de paciência com tudo, com a vida, com você. Vai fazer um bem danado pra saúde que a gente busca tanto, né? Vai mesmo. Por sinal, o bem-estar vem aí pra dizer isso. Opa! Com ou sem frango. Vou mandar pra ele. Tchau, gente. Valeu. Fica com Deus. Um beijo. Até amanhã, não esquecem. Nós temos um encontro. É. É.